Acaba não, mundão. Daqui a pouco tem uma partida que promete ser de arrepiar exclusiva pra você na tela da EA Sports. Boa noite pra você, conectado, conectada com a gente na tela da EA Sports. Vamos nessa pra mais uma noite de muita emoção, assim esperamos. Aqui, Signal Induna Park, o palco do jogo. Eu sou Gustavo Villani, ao meu lado, Caio Ribeiro. Transmissão ao vivo da Bundesliga. Já já vamos acompanhar e comentar todas as jogadas. É Borussia Dortmund e Bay Leverkusen. Vamos ver o que os técnicos prepararam pra gente hoje. Eu espero um grande jogo. O Borussia Dortmund ganha a bola de volta. O Borussia Dortmund vem desse jeito aí, ó, pro jogo. Cobel no gol. Suri vai começar com o Schlotterbeck na zaga. Zabitzer aparece com o Henrique no meio campo. No ataque, apenas um jogador como referência. Roupa a bola na boa moral, na defesa. A gente escala pra você o Bay Leverkusen. No gol, o Radek. Alejandro Grimaldo é titular com Jonathan Danna na zaga. E o time fecha a escalação com três jogadores. Carrinho duro, ele errou o tempo. Pode até levar o vermelho. E o árbitro não pipoca. Mostra o vermelho direto. E era falta pra vermelho mesmo, Vilani. Agora é mudar a estratégia e não deixar a partida fugir do controle. Hoje, fora de casa, é o compromisso da melhor defesa do campeonato, Caio. A marcação dele está muito bem treinada, Vilani. Todo mundo sabe o que tem que fazer lá atrás. E hoje, com certeza, vão tentar fechar ainda mais os espaços jogando fora de casa. Aí a chapa esquerda! Pegou o goleiro! Que defesa espetacular cara a cara! Foi bem demais o goleirão. Cresceu pra cima do adversário. Lá vem o escanteio na área. Longe do gol. A marcação estava em cima. A cabeçada não foi boa. Fulcro. Bateu pro gol. Finalização tranquila pro goleiro. Toma! Toma a posse no campo inimigo. Olha o cruzamento pra trás! Salva! Que bloqueio! Bate, manda pra área. Afasta o perigo. Bom corte no escanteio. Deixa a marcação pra trás. Que espetáculo! Mas ele se recupera no segundo lance. Faz o desarme. Sabitzer. Esse é Malen. O árbitro dá a vantagem. Continua com o Dortmund. Tem apoio chegando por ali. vem, bola rápida. Puro tempo de reação. Ele defende. Faz milagre. Cara a cara, Caio. A bola já estava em cima. Mas ele fechou muito bem o ângulo. Escanteio cobrado na área. Isola de lá na batida do pescanteio. Tá com espaço pra avançar. Olha. Hoffman. Gol! Dá raça! Dá coragem! Vem tudo com o a menos pra abrir o placar do jogo. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E que finalização, Vilani. Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. O Dortmund recomeça a partida e agora tá perdendo. Deve tentar responder. Quero ver! Entrada limpa. Toma a bola na boa. Falta, mas o árbitro dá vantagem. A bola é do Leverkusen. Encapia com a bola. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. É dada a vantagem. Continua com o Dortmund. O Leverkusen recupera a bola. É agora pra empatar. Bola tomada dentro da área. Bola tomada dentro da área. Faz o corte na área. Que beleza! Vantagem. O Dortmund segue no lance. Antecipou muito bem. Fez o corte. Dá pra sair o contra-ataque. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. Jogo parado. O árbitro confirma. Falta do Borussia Dortmund. Vai ganhando o campo. Fulcro. Malen recebe. Vai direto. Pegou. Olha o rebote. Grande roubada. Na defesa. Dentro da área. Jonathan Tantá. Reta final do primeiro tempo. Jogo aberto. Diferença apertada no placar. Quero te ouvir, Caioba. Vitória parcial até aqui fora de casa. O ataque foi eficiente. E marcou o único gol do jogo até aqui. Porém, pra não correr o risco de passar sufoco, o ideal seria fazer mais um antes ou logo depois do intervalo. Avança bem. Ganha campo. Olha o empate. Vai bem o goleiro. Defende. Impedimento. O jogador tava adiantado. Arbitragem pede. Mais um minuto pra ser jogado. Apita o árbitro. É só o intervalo. Termina o primeiro tempo. Que vitória até aqui fora de casa, Caio. Vilani. Começou o melhor. Re... Re... Começou. É o segundo tempo. Vitória parcial do Leverkusen. Um golzinho de vantagem até aqui. Arriscou. Bateu. Defende. Defende bem. Escanteio. Chance pra deixar o jogo ainda mais tranquilo. Vai todo mundo pra área. Escanteio cobrado na área. Bate pra longe. Tira o perigo. Bloqueia bem o chute. É arredeço. Chega cortando. Opa! Pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. E olha o contra-ataque. Tem espaço pra jogar. Defesa bagunçada. Chega bem. Desarme limpo na área. André. Tapsoba recebe. Viertz. Perde a bola, mas ganha o arremesso. Vai avançando bem. Recupera a defesa. E o lance era bom. Sobra campo pra jogar. Dá pra puxar o contra-ataque. Que medida de bola. Prate com ela. Agora pra empatar. Pra fora. Chance clara do Dortmund empatar o jogo, Caio. Era só fazer. Ele sentiu a pressão, Vilani. Tem espaço. Tá livre na ponta. Pode descer. Soltou a bomba. Não entrou. Passou raspando. 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 Chegamos à marca de 15 minutos. Palacios. Wirtz pega nela. Avança, conduz. Uma boa. Cruza. Lá no biolo. Olha só. Pode sair o contra-ataque. Eu quero ver. Olha só para empatar. Atenção. Falta marcada. E é para o Dortmund. A bola não passa por ele. Falta, falta perigosa. Dá até para mandar para o gol. Passa que passa pertinho. Que cobrança foi essa, Caio? Ela pegou um pouquinho de altura. Se vai um pouco mais para baixo, era a caixa. Ezequiel Palacios. Dividida precisa. A bola é dele. Linda enfiada. Tem perigo. Para fora. Ela para empatar o jogo, Caio. Mas nessa deu azar. Pegou bem na bola. Levou perigo. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Tocando a bola no próprio campo. Chamando o adversário. O placar é bom. Tem espaço. Dá para descer. Tem o da... Bateu na trave. E... O Dortmund tem a chance de empatar o jogo nesse escanteio. Quero ver. O time está buscando uma chance para fazer o gol. Os torcedores fazem barulho. E querem o empate nesse escanteio. Desarme no ataque. Atenção. Defendeu. Impedindo o gol. O gol. O gol. Bateu. Bola viaja para a área. Afasta o perigo. Bom corte no escanteio. Rouba a bola. Na boa moral. Na defesa. Palácios. Capricha, meu filho. Incrível. Pega o goleiro do cara a cara. E para mim o mérito é todo dele. Se antecipou muito bem. E fechou o gol. Fiat. Inacreditável que chance era para fechar o jogo, Caio. Exatamente. Vantagem para dois gols. Com o jogo já no final, daria uma segurança muito maior para a vitória. O quarto árbitro está levantando a placa. Teremos alteração. E o time vem na ação ofensiva buscando o gol do empate no final. Vem o cruzamento da confusão. Falta. E de pica para cartão. Quero ver a arbitragem. Bola viaja na segunda trave. Combate limpo na bola. De lá mesmo. Olha só a defesa dele. Escanteio. O empate pode sair no finalzinho. Mandou para o alto. Tirou dali. O árbitro pega a falta do Borussia Dortmund. Jeremy Frimpel. Recuperam a posse. Levantou. Pode ser bom. Vai empatar. Atenção. Pegou. Tem rebote. Ah não. Perdeu a chance. E o árbitro dá dois minutos mais. No vazio. Acha arrancada. Atenção. Mandou para trás. Golacho. Sensacional. Que batida. Meia altura de vôlei. Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento para trás. E pertinho assim não dava para errar. Definiu bem a jogada e correu para braço. E em esporte se informa. Dois a zero no placar. E encerrado o jogo. O Bair Leverkusen comemora. Essa vitória com dois gols de vantagem deixa pouco espaço para questionamento. Atuação super convincente de todo o time. E eu vou abrir. Bom dia. Vamos lá. O Bairkusen. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.